Pessoal, boa tarde, obrigado por terem vindo, queria agradecer aqui ao Alessandro e a Patrícia da Câmara por confiarem essa palestra a mim, amanhã teremos outra palestra dessa parceria Câmara-Senado sobre processamento de linguagem natural em discursos, será amanhã, o Peruso vai apresentar e desde que eu entrei no Prodazen 95 eu nunca vi essa parceria tão bem azeitada como a gente vê agora, o Parlatom por exemplo está tendo agora 24 equipes inscritas, então vamos falar aqui da questão da experiência do usuário na legimática, legimática, quem seria legimática? Então veja só, a gente sabe que em qualquer área do conhecimento, no direito, aliás, na medicina, na engenharia, na arquitetura, o profissional usa o computador para a área afim do seu trabalho, então veja só, quem acha que um cálculo estrutural de um prédio é feito num processador de texto levanta a mão? Não faz, é verdade? Quem é que acha que um sequenciamento de DNA é feito no Word? Não usa o Word para fazer isso, a gente usa o computador para atividade fim. E as nossas leis, como é que elas são feitas? A gente usa, na maioria das vezes, o computador com uma máquina de datilografia de luxo. Eu abro uma folha em branco e começo a escrever a lei. Poderia ser diferente? Eu poderia usar o computador para ele verificar as regras da técnica legislativa? É isso que a legimática se propõe. A legimática é a aplicação da tecnologia da informação ao processo de elaboração de leis. Então, se a gente for ver, eu quando entrei na caixa econômica, eu fiz uma prova de datilografia, hoje não existe mais, né? Tem a máquina elétrica e a grande evolução da máquina elétrica para o computador, qual foi? Alguém sabe? O Ctrl-C, Ctrl-V. É isso, o pessoal do direito usa o computador com a máquina de datilografia de luxo, onde a grande inovação foi o Ctrl-C, Ctrl-V. Então, o que é que eu vou mostrar aqui nessa apresentação? Eu vou mostrar quatro exemplos sobre visualização da informação legislativa e jurídica. Quais são esses exemplos? Um, vou falar do Código Civil. Depois, eu vou falar do processo constituinte, que há 30 anos atrás criou a nossa Constituição. Terceiro, vou falar da questão da amargação morfossintática de cada texto, de cada lei. E, por último, vou dar um exemplo de consolidação de normas. Consolidar normas é simplificar o ordenamento jurídico. Foi um trabalho que foi feito com as portarias de SUS. E, para cada um desses quatro exemplos, irei falar sobre a importância disso para o cidadão. E qual a tecnologia que usamos nessa parte de visualização, principalmente. Então, primeiro caso, Código Civil. Veja só. Quando você compra uma passagem aérea, muito antes de você entrar no avião, você entrou no contrato. É uma relação jurídica que vai dizer como vai ocorrer essa prestação desse serviço de transporte aéreo. Todas as regras estão lá. Ah, se o avião atrasar, você tem direito a quê? Se acontecer isso ou aquilo. Então, a sociedade civil, ela é organizada, em grande parte, pelas regras jurídicas. E uma das principais normas de organização da sociedade civil é o Código Civil. Quem conhece o Código Civil sabe que ele possui 2.047 artigos. Então, haja artigo, né? Desde época de... há muito tempo é assim. Cada país funciona mais ou menos dessa forma. E esses artigos, eles são agrupados em partes, a parte geral e a parte especial. Depois, as partes têm livros. Os livros se desdobram em títulos, capítulos, sessões e subsessões. Então, são vários livros hierárquicos para organizar os 2.000 artigos do Código Civil. Se você for ler o Código Civil, o que é que você vai encontrar? Você Livro 1, das pessoas. Título 1, das pessoas naturais. O título 2 é das pessoas jurídicas, tá? Capítulo 1, da personalidade e da capacidade. E aí é que vai vir o artigo 1º que você vai agrupando. Então, veja só, são muitos artigos. E a pergunta que se coloca é a seguinte. Tem nenhuma forma gráfica de ver o Código Civil? Então, é que vem essa parte interessante aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui no sumário do Código Civil de forma gráfica. É isso aqui, o Código Civil. Aqui está a parte geral, o artigo 1 a 2.3.2. Aqui está a parte especial, artigo 2.3.3 a 2.046. A parte geral, nós vimos que tem o título 1 das pessoas, o livro 2 dos bens e o livro 3 dos fatos jurídicos. Então, de forma hierárquica, a gente vai percebendo a estrutura do Código Civil. O livro 1 tem das pessoas naturais e das pessoas jurídicas. Ah, me interessa, por exemplo, na parte especial, vê a parte das várias espécies de contrato. Então, se você quiser dar um zoom aqui, você clica e aí a gente vai ter agora o direito das obrigações, as espécies de contratos e cada um dos contratos de compra e venda, de doação, de locação, está tudo aí. Então, você passa a ter uma forma gráfica de conhecer a estrutura do Código Civil. Qual seria a opção? Seria ler os dois mil artigos e tentar conceber essa forma gráfica. Então, esse é o ponto. Então, pessoal, essa visualização, clicando no centro, ela volta e é possível, então, fazer esse zoom e essa interação. Então, nesse primeiro exemplo que nós vimos, vamos mostrar quatro exemplos. Qual é o ganho para o cidadão? O ganho para o cidadão é navegação na estrutura. Conhecer a principal lei do direito civil. Qual foi a tecnologia que usamos? Foi a API do D3JS, que é uma API de visualização gráfica, nesse modelo do Sunburst. Essa visualização ficou tão interessante que a professora Mônica Palmirani, lá da Itália, colocou o Código Civil Brasileiro na capa de um livro que trata dessa questão da complexidade dos sistemas jurídicos. Então, aqui está ilustrando, essa imagem é aquela mesma que vimos, que é o Código Civil do Brasil. Então, pessoal, eu falei que são quatro exemplos. Vamos para o exemplo seguinte, falar um pouco do processo constituinte. A nossa Constituição Federal é de 5 de outubro de 88, quer dizer, agora em outubro ela vai fazer 30 anos, 30 anos de Constituição. E esse processo constituinte foi um processo muito dinâmico. Veja só, em 87, 88, eu estava na idade de vocês, 18 anos, só ouvia falar da Constituinte. Então, o que é que ocorreu em cada etapa? Aqui tem um gráfico mostrando cada etapa da Constituinte, a fase das subcomissões, comissões temáticas lá em novembro, sistematização, plenário. Em cada etapa dessa, vários textos foram sendo criados. Foram 60 mil emendas no processo constituinte. Foi a constituinte que já teve o apoio da informática. E os principais textos são aqueles ali em cima indicados. A partir aqui do projeto A, são os principais textos. Por que esse texto não é principal? Veja só, aqui temos os textos das subcomissões, que agrupou nas comissões, que agrupou no texto que recebeu o apelido de Frankenstein. Ele tinha 503 artigos, era todo duplicado, não tinha uma sistematização boa. Logo na sequência, saiu um texto com 496 artigos, que ficou conhecido como o bebê de Rosemary. Também era todo desconexo. Só a partir do projeto A, que os textos passaram a ter uma sistematização e uma discussão coerente. E a pergunta que se coloca aí é a seguinte, como é que esse texto foi construído? Daqueles sete textos, como é que um texto de uma etapa contribuiu para a próxima etapa? Então, esse é o ponto, né? Qual artigo contribuiu para o projeto passo seguinte? E aí é que nós vamos ver a visualização do processo constituinte. É aqui. Então, no processo constituinte, é possível ver aqui, nessa imagem, cada coluna é um texto. Eu vou fazer o zoom aqui. Cada retângulo é um artigo. Então, veja só o artigo quinto, no substitutivo dois, como recebeu vários artigos do projeto A. Então, cada link aqui é o que o artigo de um ao texto contribuiu para o outro texto. As cores são os títulos. E, graficamente, é possível ver como essa discussão se deu. Então, por exemplo, vemos claramente que essa transição do projeto A para o projeto B foi a etapa da constituinte em que houve mais reorganização do texto. A gente vê isso por essa bagunça que está aqui desses gráficos. Está certo? A gente vê também coisas interessantes. Por exemplo, o artigo que estava aqui foi posicionado em outro título e retornou ao título original. Então, é possível ver, de forma gráfica, é possível ver, por exemplo, que ao final está muito mais tranquila a transição, não tem modificações de posição, já é a redação final da Constituição. Então, essa imagem gráfica representa como se deu a discussão de cada texto na constituinte durante dois anos. No dia 4 de outubro, Ulisses Guimarães, que foi o presidente da Assembleia Nacional Constituinte, ele plantou essa muda aqui de pau-ferro lá no bosque dos constituintes. Onde fica esse bosque? Esse bosque fica ali logo depois da Praça dos Três Poderes. Eu não sei se alguém já teve condições de ver esse bosque. Então, veja só, isso aconteceu em 4 de outubro, um dia antes da promulgação. E hoje, essa muda que o Ulisses Guimarães plantou é essa árvore que está aí atrás. É um pau-ferro muito bonito. Tem uma placa, tem um bucho dele. E a pergunta que se coloca nesse segundo exemplo é, podemos representar todos os dispositivos da Constituição na forma de uma árvore? Uma árvore, uma árvore mesmo, já que a inspiração foi a árvore. Então, vamos já uma olhada como é que seria isso. Aqui, eu tenho que tirar o zoom. Essa árvore possui representado cada título, cada artigo, cada parágrafo, cada inciso, cada capítulo da Constituição. É uma representação gráfica só. Ah, mas se eu quisesse saber onde está cada parte, como é que eu vejo isso? Então, isso aí, a gente pode ver aqui a legenda das árvores. Vejam só. Essa árvore, ela é construída de forma recursiva. Então, o título da Constituição que possui mais dispositivos, ele abre um galho para a esquerda. Então, qual é o maior título da Constituição? É o título 4, da organização dos poderes, abriu esse galho para a esquerda. O título seguinte, da organização do Estado, abriu um galho para a direita. Então, de acordo com o tamanho, ele vai abrindo um galho para a esquerda ou um galho para a direita. A gente vai ver, por exemplo, que o principal título da Constituição, que é dois princípios fundamentais, onde é que ele ficou posicionado? Ficou posicionado lá em cima, ó. É o principal título, está lá no cume da árvore. Então, esse aqui é o título 1 da Constituição, que fala dos princípios fundamentais. Então, é só uma representação gráfica, artística, da Constituição, inspirada naquela árvore que o Ulisses Guimarães plantou há 30 anos. Então, quem quiser mais informações sobre esse processo constituinte, na página do Senado, nesse endereço, tem o livro da gênese do texto da Constituição. Esse livro, em dois volumes, com tamanho grande, tem uma folha, o fold interno, ele mostra como cada dispositivo foi discutido, como é que esse texto evoluiu no tempo. É possível também, nessa página, pesquisar o PDF. Existe o livro em papel e o PDF online. E, nesse caso, aquela árvore e tanta visualização aqui das colunas, que foi feita uma geração de um arquivo vetorial gráfico, direto de um programa Java, por programa, tá? Pelo João Rafael Nicola, que é lá da nossa equipe. Então, pessoal, falamos já de dois exemplos, do Código Civil e da Constituinte. Vamos prosseguir para uma outra exemplificação disso. O LexML é um projeto lançado em 2009. O que é o LexML? Ele é um portal com mais de 7 milhões de documentos, de legislação, doutrina, proposição legislativa, jurisprudência. Quem tiver interesse no portal, pode pegar aqui, ao final da palestra, o manual do portal LexML. Se acabar, vai ter lá no stand, lá do Senado e da Câmara, lá na bancada, mais exemplares desses, tá? Mas aqui nós não vamos falar do portal. Nós vamos falar da questão de estruturar os textos das leis e fazer uma análise morfossintática e representar isso graficamente. Esse é o nosso desafio. Então, o LexML, além de ser o portal, como eu já falei, de pesquisa, ele é um conjunto de recomendações para tratar a informação legislativa e jurídica. Então, nós temos o XML esquema, temos o RN, que eu vou exemplificar, e também é um conjunto de ferramentas em software livre. Então, são ferramentas desenvolvidas para serem reutilizadas, né? E que você consegue estruturar o texto de uma lei e fazer visualizações e outras coisas mais. Vamos já talhar um pouco mais. Aliás, eu vou demonstrar como é que o Passer funciona. Então, veja só. Nessa tela, eu vou demonstrar o funcionamento do Passer, do Linker e do Rendering. São ferramentas. Então, a partir dessa página, a gente faz o upload de um arquivo normal de texto, um docx. Então, esse aqui é o arquivo original, o arquivo do Word que você vai ter lá, tab, quebra de linha. Um arquivo comum. E o nosso desafio pelo Passer é o quê? É estruturar isso no arquivo XML. XML estruturado. O XML permite dar uma estrutura a um texto fluido, né? Então, aqui a gente tem um resultado, ele gera vários arquivos de resultado. Interessa para nós o XML derivado, que é esse arquivo aqui. Veja só. Cada parte, a emenda está delimitada. O artigo 1º CAPT está delimitado. E assim por diante. Cada parte do texto normativo passa a ter uma estrutura. Deixou de ser um texto sem estrutura. E ele é, pode ser, a partir do XML, pode ser convertido em PDF-A, em RTF, em EPUB, em qualquer formato que se queira, a partir do XML, tá? Essa é a ideia do... Então, eu faço um convite à comunidade para não só usar as ferramentas, mas para contribuir com o desenvolvimento delas. Então, aqui temos exemplos de vários projetos lá do GitHub, o Passer, o Licker, tem uma parte que falta fazer. Então, falta fazer a parte de remissão interna. O render, o montador automático de documentos, o comparador de documentos. Falta melhorar a interface de correlação manual. Então, existe a oportunidade. Esse LexComp é muito interessante. Você pega dois textos de uma lei e ele mostra diferenças com cores, o que é que um... Cada dispositivo é melhorado, tá? Então, essa ferramenta está disponível como software livre e pode ser melhorada. Temos também esquemas de documentos articulados, exemplos de um marcap do XML, tudo no GitHub. E um dos conceitos que eu citei aqui é o identificador. A gente sabe que a URL, aqui tem uma URL do Senado, do Planalto, da Câmara, a gente sabe que a URL depende de tecnologia. Significa o quê? A chance desses endereços, já que há quatro, cinco anos não funcionarem, é muito grande, porque os portais evoluem. Então, a URL vem dar um nome lógico para cada lei e no portal LexML, esse endereço nunca vai mudar. É o identificador persistente. Daqui a dez anos atrás, a 866, quando o LexML foi lançado, tinha esse identificador e continua sendo o mesmo. Então, o conceito da URL é ter o identificador persistente, baseado em metadados abertos, para você identificar normas e dispositivos. Aqui, essa URL foi pensada, isso aqui é uma ideia de um italiano, o Pierre Luiz de Spinoza, ela foi pensada não só para leis federais. Aqui, por exemplo, temos um projeto de lei da Câmara Municipal de Campinas. Temos uma lei estadual da Paraíba. Temos uma portaria da Secretaria de Assistência à Saúde e do Ministério da Saúde. Então, existe um nome lógico para cada documento. Essa é a ideia da URN. Então, e a lei, pela sua estrutura, como nós vimos no Código Civil, ela é estruturada da seguinte forma, parte, livros, títulos, capítulos, sessão e subsessão. E detalhando em artigos. Essa estrutura, o Parsa também reconhece. Por sua vez, o detalhamento de artigo, que o artigo tem, obrigatoriamente, um capte, que suas enumerações vêm incisos, alíneas e itens. E, opcionalmente, um ou mais parágrafos, que tem os casos especiais, as exceções, que se desdobram também incisos, alíneas e itens. Então, pessoal, o projeto LexML, nessa parte de ferramentas, nessa parte de recomendações, de padrões, oferece uma solução bem estudada, que já está aí há alguns anos e pode ser usada pela comunidade. E a comunidade pode contribuir. Tivemos um grupo de pesquisa no Senado, criado pelo ILB, e um dos exercícios que nós fizemos foi o seguinte, pegar os textos das leis, passar pelo pássaro e usar a API de processamento de linguagem natural do Google, que é baseada em inteligência artificial, para fazer a marcação morfossintática de cada frase. Então, removemos os rótulos e fizemos esse exercício. Então, qual foi o resultado que nós chegamos? Chegamos ao seguinte resultado. Aqui, no caso, eu tenho a árvore morfossintática da lei de acesso à informação. Eu vou dar um zoom aqui para a gente conseguir ler. Então, cada frase, o API do Google rotula. Isso aqui é o nó raiz, é o substantivo, é o verbo. E você tem, esta lei dispõe sobre os procedimentos. Você tem o detalhamento completo e isso permite você fazer uma série de outros estudos. Fazer, por exemplo, um outro exercício que nós fizemos em nosso grupo, extrair de forma automática definições para ser usado em glossários. Na definição, normalmente, você tem o verbo ser e aí você vai trabalhando nessa linha. Então, pessoal, esse grupo de pesquisa atuou entre 2016 e dezembro de 2016. O grupo, eu fui o facilitador, o Lauro César, a colega foi o conteudista e os alunos que participaram foram o Daniel Vieiro, Fabrício Santânia, Flávio Herig, Hudson, Gideão e Wagner. Fizemos o quê? O resultado da pesquisa, colocamos os datasets no FIGShare. Quem quiser pegar esses datasets para reusar, está lá disponível. Faz o book download e usa. Se lembra que esse dataset é uma fotografia no tempo. Ele não vai ter a lei que foi publicada ontem, tá? É um dado como está para você usar para fazer experimentos. Nós pretendemos, até o ano que vem, disponibilizar cada lei federal em XML e GIZO no nível do dispositivo com a linha do tempo. Então, isso vai estar disponível para vocês reusarem aplicativos. Então, isso é o passe e a compilação que está sendo desenvolvido agora no Senado Federal. em resumo, o projeto LexML permite que nós façamos o tratamento das normas e das proposições legislativas de forma estruturada com essas recomendações de XML esquema, de URN, tudo mais. Nós utilizamos aí, nesse exemplo da lei de acesso à informação, o passe do LexML e a API do Google de processamento de linguagem natural. Então, a gente espera que a comunidade se interesse por essa iniciativa e que contribua e que participe. agora estamos nos encaminhando para a quarta e último exemplo sobre essa questão da visualização da informação legislativa e jurídica. E isso aí é um trabalho de pesquisa, eu estou fazendo doutorado em Direito na UNB e, como veremos, foi um trabalho de pesquisa em parceria com a Fiocruz e Faculdade de Direito. O Norberto Bob faz uma analogia interessante com o nosso ordenamento jurídico, com os sistemas de leis. Olha o que ele fala. Os ordenamentos são compostos por uma infinidade de normas. Como as estrelas no céu, jamais alguém consegue contar. Então, se você for lá botar um binóculo maior, um telescópio maior, você vai achar uma portaria que trata de alguma coisa. Ah, tem essa resolução da Agência Nacional de Aviação que trata disso. Então, eu quero meu direito aqui. E aí é que vem a seguinte questão. Tivemos a oportunidade de fazer um trabalho que chama Consolidação. No caso, o que realizamos foi a Consolidação das Normas do Sistema Único de Saúde, o SUS. Então, o que é o SUS? O SUS foi instituído pela Constituição há 30 anos atrás. Mas a parte da normatização, ela funciona da seguinte forma. Foi regulamentado pela Lei 8080 de 1990 e outras leis, a 8146 e assim por diante. Mas o grosso da normatização do Sistema Único de Saúde é feito por portarias do Ministério da Saúde. São portarias do Ministério que falam cria essa política, cria essa rede, cria esse programa, cria esse subsistema. Então, o cidadão, usuário do SUS, o secretário de Saúde de 1.500 municípios do Brasil que tem que atuar de acordo com a regra jurídica, o que é que ele tem que fazer? Simples, ele vai na imprensa nacional, folheia 28 anos de diário oficial, descobre das 22 mil portarias que o ministro publicou, quais são as 750 que possuem regras permanentes e gerais, porque essa parte das 750 é a parte consolidável. Então, imagina o sufoco do gestor de saúde que tem que seguir essa regra do SUS. E aí, o que acontece? Existe uma lei complementar 95, de 98, que fala a consolidação tem que ser feita e pela primeira vez no Brasil esse projeto consolidou normas de regulamentação da saúde. Então, o que é a consolidação? A consolidação é o seguinte, você tem um conjunto de normas que tratam de um assunto, por um processo de consolidação você cria a norma consolidadora e revoga as normas consolidadas. O que é que isso tem a ver? Isso facilita a vida de quem vai aplicar a norma, concorda? agora, o secretário de saúde lá de Santa Rita na Paraíba, ele vai pegar o diário oficial do dia 3 de outubro de 2017, uma edição extra e aqui estão todas as normas do SUS que foram publicadas em 28 anos. Muito mais fácil do que ele folhear 28 anos de diário oficial e saber que norma é essa. Uma coisa interessante que a consolidação faz é que ela não só organiza o passado, mas cria uma estrutura para o futuro. O que é que isso significa? Hoje, se o ministro da Saúde quiser criar uma nova política nacional de saúde, o que é que ele vai fazer? Ele não vai fazer uma portaria separada, ele vai fazer uma portaria que altera a consolidação criando nova portaria no país. Então, ele já vai estar encaixado num lugar lá corretamente. então, ele faz a simplificação do ordenamento jurídico sem modificação da regra jurídica vigente. É importante falar que consolidação não se confunde com compilação, que é trazer o texto atualizado. E também não se confunde com codificação, que você pode mudar a regra quando você cria um novo código. Então, consolidação é o intermediário. Para fazer consolidação, eu tenho que compilar e para fazer uma codificação, é lógico que eu consolide antes. Então, hoje poderia sair um código do SUS, por exemplo, a partir dessa consolidação. E no código poderia ser alterado. E a pergunta que se coloca é a seguinte, é possível a gente visualizar essa constelação de normas antes da consolidação, aquelas 750, e depois da consolidação de forma gráfica, depois da consolidação viraram seis normas. Então, vamos ver como isso se dá. Então, veja só, aqui, eu vou apresentar para vocês primeiro a consolidação antes, o grupo de normas antes da consolidação, o gráfico que vocês vão ver aí, pessoal, cada ponto representa uma portaria, cada arco representa uma remissão de uma portaria para outra, tá? Então, vamos ver antes como que era, olha lá. A gente pode até repetir aqui a animação. se nós detalharmos aqui, vamos detalhar uma portaria dessa. Aqui, colocando aqui o mouse aqui em cima, vamos dar um zoom um pouco maior. Aqui tem a portaria 3.3.2002. Ela estabelece que o centro de atenção psicossocial, tá vendo o que é a portaria? Ela tá ligada a essa, no caso aqui, destina, incentivo financeiro, e aqui tá ligada a essa outra, você pode usar assim. Então, veja só, como eu falei, o gestor de saúde tinha que só entender essas 750 portarias. É um trabalho, né? É um trabalho ter que entender isso. e como é que seria depois da consolidação? O que é que aconteceu? Aconteceu isso aqui, ó. Pronto, eu tenho agora seis portarias interligadas entre elas que representam a normatização do SUS. Muito mais simples. Ele pega o diário e lê as portarias que interessa, né? Então, pessoal, voltando aqui, qual o ganho para o cidadão? O ganho para o cidadão é a questão da segurança jurídica. Eu tenho que saber meus direitos, eu tenho que saber minhas obrigações, o gestor tem que saber o dele e a regra fica clara, não fica difícil de acessar. Então, tem a ver com a racionalização do ordenamento jurídico, né? Então, nós usamos nesse gráfico essa visualização Force Direct Graph. Esse trabalho, como eu falei, foi feito com a coordenação do Programa de Direito Sanitário da Fundação Oswaldo Cruz em parceria com a Faculdade de Direito da UNB. Foi um trabalho muito interessante e agora vai sair uma segunda etapa de trabalhar as normas de cada secretaria do Ministério da Saúde. Então, é um trabalho bem interessante. Então, já finalizando e abrindo para perguntas, 10 minutos perguntas, o que nós vimos foram formas diferentes de ver informação legislativa e jurídica, seja no Código Civil, na evolução da discussão do processo constituinte, na estruturação de normas jurídicas com a questão da marcação morfocintática e, por último, esse último exemplo, a questão da consolidação das normas. Como previsto na meia hora da apresentação, a gente abre para perguntas agora. Muito obrigado. 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 Alô? Tem alguém para perguntar? Com dúvida. Tudo bem, João Lima. Parabéns pela sua apresentação. Isso aí é um avanço tremendo aí. Ou seja, a legística, mais especificamente a legimática, serviço da cidadania, especialmente da questão da legislação. Eu queria te perguntar, parece que recentemente houve um reconhecimento internacional desse trabalho, mais especificamente pela ONU. Eu queria que você explicasse um pouquinho como é que esse trabalho chegou nesse nível tão alto de reconhecimento. Então, Miguel, muito obrigado pela pergunta. a ONU iniciou um projeto de interoperabilidade semântica. Ele vai organizar todos os documentos das 15 agências e fazendo o que nós estamos fazendo aqui no Senado, que é estruturar via parça os documentos normativos que a ONU possui em todas as agências e na Assembleia Geral. Então, a questão de um mês atrás chegou esse convite para participarmos de um comitê consultivo junto com outros países, mais três países, Itália, Estados Unidos e o Parlamento Europeu, para dar assessoria com a consultoria sobre como esse trabalho tem que ser feito. Então, isso já está em curso. algumas revisões técnicas já foram enviadas e esse reconhecimento é muito importante para o projeto que entra agora, como eu expliquei, numa nova etapa em que o objetivo é estruturar toda a legislação federal no nível do dispositivo e oferecer isso para a sociedade em formato XML, JSON, bem estruturado na linha do tempo. Então, isso é importante por quê? Porque o juiz que está julgando o caso lá no Tribunal Superior do Trabalho e esse caso ocorreu em 2010, ele tem que julgar pela lei de 2010. Por isso que é importante ter a norma no tempo, saber qual era a legislação vigente, não hoje, naquela data em que o caso ocorreu. obrigado João e parabéns pelo seu trabalho, você prova e veste a camisa de quem entende que o serviço público em última análise é para, como a inspeção fala, servir ao cidadão. Parabéns para você e sua equipe. Obrigado, obrigado. Olá João Lima, muito obrigado pela apresentação, muito interessante. Na parte da consolidação, você mostrou mais as remissões entre as várias partes, mas eu fiquei curioso, vocês utilizaram alguma técnica para delimitar, de certa forma, representar a possibilidade polissêmica de uma dada sentença na hora de restruturar e consolidar esse marco legal? Veja só, a lei complementar 95, ela é muito rígida na questão da consolidação. Então, a única alteração no texto que ela permite é, por exemplo, alterar a denominação de um órgão que mudou de nome ou uma outra coisa. Então, a gente não vê análise semântica de cada dispositivo. É necessário estruturar com o passe cada dispositivo, é necessário obter o texto atualizado dele e fazer uma sistematização usando anexos, usando títulos, capítulos, sessões, subsessões, você vai compondo isso daí. Mas o conteúdo, a gente não se preocupa em ver se aquela sentença está ambígua, porque a gente não pode corrigir a lei passada, a gente só tem que organizar. Então, graças a essa regra que é muito rígida, essa parte semântica não entra tanto na análise. É mais uma questão mesmo de sistematizar as normas. Temos aí mais sete minutos para perguntas, pessoal. Pergunta ali. Lala. Oi, João Lima. Parabéns. Eu gostei muito do tema, é um tema que me interessa bastante. Agora, eu fiquei curioso a respeito, porque você mostrou toda a estruturação da constituição de uma, de um código, do código civil, e várias leis, na verdade, elas estão espalhadas, dispersas. Então, existe alguma coisa para consolidar leis de determinados temas? Olha, e no ano 2000 houve o esforço do Executivo para fazer a consolidação, o Prodazin, inclusive, desenvolveu um software. E cada ministério trabalhou. Infelizmente, no nível de leis, isso não gerou os projetos de consolidação que deveria gerar. Eu sei que na Câmara de Deputados tinha uma comissão específica que trata de consolidação, não é isso, Tex? No Senado, não tem uma Câmara, grupo de trabalho. No Senado, tem uma comissão que foi criada e não foi instalada ainda, mas o meu diagnóstico é o seguinte, até hoje não se conseguiu fazer no nível de leis porque é necessário uma abordagem interdisciplinar. Não é só um problema do direito, não é só um problema de tecnologia, não é só um problema de informação. É necessário que exista um esforço interdisciplinar e que a gente consiga fazer isso para as leis. Algumas áreas do direito, por exemplo, a parte da energia elétrica, as leis são todas esparsas e isso gera prejuízo para todo mundo que precisa aplicar a lei. A lei complementar 95, na minha opinião, também deveria ser alterada porque ela deixa para o executivo ou o legislativo fazer. Na hora que você dá uma tarefa para dois responsáveis, essa tarefa não sai. Então, era necessário dizer leis ou o executivo faz ou o legislativo faz. Mas é muito importante e é importante dizer que a lei complementar 95 tem uma parte que fala das leis e uma parte que fala do infra-legal e o infra-legal que é o grosso da normatização, vamos dizer assim, mais detalhada, ninguém tem feito a não ser esse projeto do Ministério da Saúde. Temos mais cinco minutos, pessoal. Eu posso fazer umas perguntas aqui para vocês? Alguma dúvida? Pessoal, agradeço. Aqui, uma pergunta aqui do Marcelo. Eu queria saber o seguinte, você está apresentando uma ferramenta tecnológica que você falou aí que tem a questão tecnológica, a questão do direito, a questão da informação, mas você está apresentando uma ferramenta tecnológica num evento de tecnologia. Tá. Essa ferramenta, ela está sendo apresentada também em outros eventos voltados para advogados, voltados para arquivologistas, voltados, talvez para estudantes da área da língua portuguesa. Isso está sendo apresentado em outros eventos? Olha, foi feita uma divulgação grande com o seminário, mas principalmente voltado para o pessoal da área de saúde. Tá. A gente escreveu esse projeto no prêmio da ENAP. Então, caso em outubro seja premiado, isso vai dar uma visibilidade muito grande a essa iniciativa. E a ideia é que a gente faça a consolidação, eu acho que o Ministério Público tinha que atuar inclusive nisso também, não porque é legal fazer, é porque a lei manda fazer. Então, a gente, o usuário de cada serviço, tem o direito de ter informação organizada. Outra barreira incrível, pessoal, essa questão da linguagem jurídica. Eu não sei se vocês viram essa recente normatização da parte europeia de direitos de privacidade e tal, uma das cláusulas falava, olha, os termos tem que estar numa linguagem que o usuário entenda. E o que a gente vê na maioria das vezes? Os contratos com aquelas letrinhas miúdas, cheios de termos jurídicos, a gente não entende. Então, essa questão da linguística também é importante, né? Mas eu concordo, poderia estar mais disseminado isso aí para cada um dos possíveis stakeholders desse processo. Alguma pergunta mais, pessoal? Pessoal, obrigado. Obrigado.